Olá pessoal, separados, dessa hora, dá uma olhada aí, toda a gente que está no mundo, se põe nas mãos, coração do público, separados, com os mãos que eu não venisse. Abertura Abertura A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.